Meu Deus Eu falei pra você que iria dar bom Eu falei pra você que iria dar bom Lembra quando o questão tu não fazia Lembra quando você nem ligava Lembra quando você não me queria Agora vou jogar minha potranca pra vários 1, 2, 3, vai! Joga essa potrumpa, joga, joga essa potrumpa Joga essa potrumpa, joga, joga, joga Pro alto Joga essa potrumpa, joga, joga essa potrumpa Pro alto Joga essa potrumpa, joga, joga essa potrumpa Joga só pra trompa, joga só pra trompa Joga só pra trompa, joga só pra trompa Joga só pra trompa, joga só pra trompa Pro alto Eu falei pra você que iria dar bom Eu falei pra você que iria dar bom Lembra quando questão tu não fazia Lembra quando você nem ligava Lembra quando você não me queria Agora vou jogar minha potranca pra vários Um, dois, três, vai! Joga só pra trompa, joga só pra trompa Joga só pra trompa, joga só pra trompa Pro alto Joga só pra trompa, joga só pra trompa Joga só pra trompa, joga só pra trompa Pro alto Joga só pra trompa, joga só pra trompa Obrigado.